Ó, contra o Diana, Smulder e meu time tá foadê, né, mano? Esse foadê dá uma pegada, não dá não? Tem que ser AP, né, galera? Brand aqui era bom, sabia, véi? Só que eu tô paia de brand, né, mano? Fiddle, fiddle, fiddle. Bora, bora. Então bora, né, de fiddle. Fala, Marquinha. Mês passado me deram. Esse mês eu vou te dar, lá ele. Pô, a fonte do LoL mudou? Tô com a sensação de que a fonte mudou, sabia? Do Sneak, mano? Por que que eu tô tendo essa sensação? Não sei se você reparou ali. Mudou, não mudou? Olha lá. Bom dia, Marquinha. Manda salve do Amumu, Marquinha. Salve do Amumu? Valeu, três meis do Felipe, hein, mano? Três meis do Felipe, véi. Que que é isso, véi? Bom, vamos lá. Foclearzinho da massa então, né? Pô, e é... Smulder top, véi. Ah, lasqueiro. Todo jogo Smulder, mano. A fila dos seis é assim também, mano? Fala legal aí. A fila de vocês é full Smulder também, véi? Sim, tá na moda, né? Não. Por que começar a galinha? Vou te passar uma info pra aí. Se liga. Essa info é o suficiente. Aí você se vira pra pensar, fechou aí, Tizoca? A galinha demora 2h30 pra nascer, véi. O Red demora 5 minutos. Essa info já é o suficiente ou não? Ou você quer que eu precise falar mais? Já? Você é um cara esperto, véi. Porque não fez junto, dá pra fazer só o restinho do suco, tá ligado, Bred? Tipo aqui agora, ó. Tipo, eu consigo fazer o restinho desse lobo começando o blue, entendeu? Porque senão ele reseta. Ó, tipo agora já eu consigo, ó. Já vem junto aqui, ó. Aí eu dou um smitezinho pra não dar merda. Tá ligado? Vamos ver. Ah, ela é gostosa e tatuada. Ah, ela rebola demais. É mais ou menos assim, Gardel. Mas é da hora. Cadê o estumpo aí? Cadê o estumpo aí? Nem precisa. Provavelmente eu perdi minha galinha. Olha lá. Sabendo disso, eu vou direto na jungle desse otário, véi. Vamos lá. Sabendo disso. Essa info, eu acabei de te pegar, né? Vambora. Pô, mano, meu mid não deu B, véi. Pera aí, véi. Que aqui vai dar merda. Tenho certeza que isso aqui vai dar merda. Eu tô sentindo o cheiro da merda. What? Cadê ele? What the fuck? Joguei bem, hein. Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Sou lindo. Um mês. Sou lindo. Manda uma foto aí. Deixa eu ver se é mesmo, hein? Falar é fácil, véi. Falar é fácil. Pô, não quero lutar isso assim, não, hein, mano. Eu vou fazer isso aqui primeiro. Eu quero que vocês se lasquem aí. Cartel. Será que ela faz de conta que eu sou o primeiro? Ó, calma. Por que PF pro top? Mano, eu fiz full clear no começo do jogo. Aí o Master roubou minha galinha. Aí eu tive que mudar meus planos, mano. Tive que me adaptar, entendeu? Aí eu fui roubar a galinha dele e fui fazer larva. Foi isso, tá ligado? Eu tive que me adaptar, mano. Eu não queria ter ido pra lá, mas aí eu fui, tá ligado? E eu gosto de pegar a larva pra Fiddle, porque acelera meu nível 6, tá ligado? E lutar a larva com Fiddle é muito bom, porque eu fico imortal lá, véi. Eu curo pra caralho, tá ligado? Repara que eu nem, tipo, morri naquela luta. Tamo com 3 kills. Vivendo o sonho. Era bom eu ir base, hein, mano. Mas eu tô pensando em dar over daqui. Esse cara quer ir base, mano. Vai dar muito ruim isso aqui, véi. Opa! Agora não mais. Caramba, mano. Eu dei vários ganks top e ainda assim esse cara tá arrebentando o... Opa! Ô, bebê! Ô, paizão! Não te contaram, né, mano? Que ia ter festa. Dá um ato aqui, amigo. Vamos fazer larva. Se ele quiser fazer larva comigo, ele pode. Vai dar ruim isso aqui, véi. Ah, mano. Olha esse sinal de isso, véi. Tava só esperando ele lutar, véi. Colheita! Uh, quase. Eu não podia tomar da Diana ali, não. Vocês viram? Eu fiquei no limite do E dela. Muito bonitinho, mano. Muito bonitinho. Tô gostando da minha gameplay. Calma aí, Kiana. Calma, Kiana. Calma. Ai, meu Deus. Eu tenho que ir base, mano. Eu tô trolando nos recal, sabia, véi? Tô demorando pra dar B. Aí agora meu time vai querer, ó, tirar pink, fazer play e eu não vou tá lá. Hum, vai dar merda aquilo ali. Não, não deu, não. Tá, quem tá top é esse rapaz. Mano, o Renekton não para de tomar pressão top, véi. Smulder é tão roubado assim. Você não viu o Mastery aí, não, paizão? Por que você decidiu ir pra cima? Hum, você lhe mata o cara, hein? Tirou os ônibus pelo menos. Caralho, a Morgana quis muito matar ele, hein, véi? Não adianta, paizão. E nem vai dar pra você flashar, viu? Sem catapa pra você, fi. Facilão. Como que você deixou a fonte do LoL assim? Galera, vocês têm que baixar um arquivo. O Vieno vai mandar o link aí. Vocês baixam o arquivo, ele chama .x, .x, underline, fonte, tá ligado? Aí você abre a pasta do LoL, clica em propriedades, desconfigurar. Aí você entra lá e adiciona lá nova fonte, tá ligado? Aí tem a opção fonte comum, fonte padrão ou fonte japonesa. Aí eu pus a fonte padrão, tá ligado? Aí você ativa, reinicia o computador. Aí você manda o cartão frente e verso, nome completo e pronto, mano. Aí você ativa ela lá. Se não estiver funcionando, você me avisa. Cara, eu nem sei se eu posso fazer esse objetivo, véi. Eu acho que eu não posso, véi. Ainda mais que esse Renekton fedido. Deixa eu sair daqui. Renekton magro. Vamos, Drake, vamos, Drake. Bora. Novo urubu do Pix. Tá atualizado o bagulho? Versão nova. Boa, boa. Tô chegando. Ô, Nauty, você sempre... Fala bem do Nauty, só coisas boas. O Nauty só é uma bênção na nossa vida. Coisas boas, cara. Eu não posso aparecer, véi. Muito duro isso. Ah, mentira, véi. Esqueci desse detalhe, cara. Que raiva, hein, mano. Matou? Boa. Esqueci desse detalhe, né, mano? Que a Kalista é outra. Eu nem vi Kalista, nem sabia que tinha Kalista. Não foi feio, mas tá bom, né, galera? Vambora. O importante é ganhar, né, mano? Tem um Ard aqui, véi. Será que ele veio até aqui, véi? Ele pode vir até aqui, hein, mano? O Nautys parou o B. Ai, esse Nautilão. Morgana tá lá participando, né? Quero fazer play com você, Kiana. Vamos levar a torre, véi. Vamos levar a torre lá. Vamos levar a torre. Será que ela me mata ainda? Quase, hein, aí. Trabalho que esse cara deu, hein, véi. Vai, deu ele. Tá 2 barra 6, hein, véi. Ele quase me matou ainda. Se eu não uso zonas. Sai daí. Nossa, olha o Mastery, mano. Loucão de pão de queijo. Nossa, vai matar ainda. Quase. Nossa, aí foi ruim pros caras, hein, mano. Eles tinham que responder minha play do bot. E a resposta deles foram essa. Precisava do time fazer isso? Certo, é isso que o Renekton tepou pra tentar fazer uma play e a jogada deu ruim só por causa do TP dele, véi. Se tiver ouvindo aí mal os Renekton, mas parece que tudo que você faz dá errado ali no jogo, né? O negócio tá é bom. Ruim. Ruim não tá, não. Ruim não tá, não. Se for olhar direitinho, ruim não tá, não. Valeu pelo sub, viu, pai? Mentira que eu tô ao vivo. Mentira. Eu não consigo acreditar. Não é muito ruim, hein, mano. A gente vai querer fazer play no... Cara, esse jogo vai ser muito chato, véi. O time dos caras é bom, véi. Cacetinho, véi. Você mata ele, pai, não? Caramba, o Smulder joga bem, véi. Será que eu passo a ban ali, Smulder, véi? Esse moleque tá me dando... Tá tendo dificuldade pra jogar contra. NT, Kiana. NT, véi. Nossa, o cara me deu o IK. Boa, garoto. Cara, a Indiana tá me dando muito dano também, véi. E talvez eu vou ter que fazer Banshee, véi. Ou eu faço Rabadon, mano? Imagina eu faço Rabadon, mano. Será, mano, que eu faço Rabadon? Vamos ver, né? Mano, start-up battle não é ruim não, hein, mano. Bora. Ainda mais se esse cara morrer. Delícia, delícia. Bom, a Diana vai querer fazer a história dela aqui ainda, mano. Não dá pé pra ela, não, Renekton. Não dá pé pra ela. Meu Deus do céu. O cara deu pé pra ela. Ai, não consegui usar as ondas, véi. Joguei mal. Morgana jogou bem também, véi. Matou? Tá worth, tá worth. Mas eu podia ter usado os ondas, né? Vamos embora. Dois reais foram Bruna Alves. Como se eu fosse uma flor agora. Você me cheirar. Eita, Bruna. Você quer que eu te cheiro, mano? Bruna, eu confesso que eu ia... Sabe aonde que eu ia cheirar, Bruna? Vou falar, mano. Eu ia cheirar seu subaquim, mano. Hype ou nada. Ou nada a ver. Você fala, pô, Morgana, nada a ver. Pô, podia ter falado outra coisa e tal, não sei o quê. Pô, Morgana, não sei o quê. Massa ou não, Bruna? Fala, mano. Fala. Dá ideia legal aí, mano. Dá ideia. Chapô, dá licença que eu perguntei pra ela, Tura. Dá licença, tá? Se você puder dá licença aí. Viu? Roubaram de novo? Mataram o menino. Vamos? Bora, 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 bora. Pode passar. Tá pedindo licença. Obrigado, amigo. Você é educado, hein? Calma aí, Nautilus. Não precisa, Nautilão. Não precisa de você morrer, irmão. Não precisa, véi. Não precisa de você morrer, irmão. Acho que só sai, né? Só sai, né, mano? Nossa, esse molde... Ajuda eu, ajuda eu, ajuda eu, ajuda eu. A gente mata ele. Ajuda eu, ajuda eu. Aí. Gastou flash, hein, nesse otário? Faz NT dele. Ó, a Bruna respondeu, galera. Ela falou massa. Sei não, hein, Bruno? Não sei se eu senti firmeza nesse massa aí, não, véi. Mas ela mandou massa duas vezes junto. Vou massa, massa. Talvez por ter sido massa, massa, acho que ficou massa. Não era o que ela esperava? Exato. É aí que eu quero entrar, Andrezão. Tá ligado? É isso, garoto. Andrezão é um cara esperto, hein, véi. Nem precisava flashar, pô. Eu quis flashar a ult da Morgana pra ela não me stunar, mas nem precisou. Ah, nice. Flash por Prime? Ah, quem quiser fazer a boa aí, galera? Flash por membro no YouTube. Tá ligado? Verdade dói, mas liberta. Ei, Andrezão, você tá puxando meu saco hoje, hein, Andrezão? Calma aí, galera. Eu queria mudar a lá e o outro quer mudar, ó. Quer parar de beber. Como é que ela vai entrar aqui pra matar esses caras, hein, véi? Ó, o Mateus Guiz lá no YouTube falou, boa aqui, hein. Esse tá shapeado e virgem. Tá ligado, né, pai? Vai dar ruim isso aqui, véi. Vai dar muito ruim, véi. Não consigo ver isso aqui dando bola aí. Matei um. Solado. Boa, boa, boa. Matou o seu. Cara, é bonitinho demais ver esses modder andandinho, tá ligado? Destacado. Querendo tacar fogo no seu. Ô, que doideira, né, mano? O frag dos caras do outro time é tudo negativo, véi. Os caras, todos eles estão com frag negativo, tá ligado? E meu time tem três players com frag positivo. E mesmo assim tá difícil, véi, ganhar. Loucura, né, véi? É por causa da comp? O que que é, será, hein? Ou é o LOL sendo jogado, né? Vamos nessa hoje. Que isso, cara? É pra me pegar? Tô me caçando, tô me caçando. Qual foi da brisa? Olha lá, tomara em gauge mid. Não gosto desse TP, véi. Mas é uma Kiana, né? O boneco dele... É, fi, vai achando que eu não tô aqui pelas minhas meninas. Vai achando. Né? Pela minha Kiana. Quer GG, talvez? Não tenta, Mastery. Vai ficar ruim pra você, véi. Mano, bate na torre, véi. Por que que o meu Lúcio não quer bater na torre? Bate na torre, Zé. Por que que o Lúcio não quer dar alto ataque, irmão? Aí, acaba com o jogo. Aí, véi. Nice, galera. Parece que eu não sei mais perder no LOL, cara. Que loucura, véi. Que isso que aconteceu, hein, véi. Você me assustou, véi. Não batendo na torre ali, véi. Olha o dano, hein, mano. Beleza. Nossa, o Mastery deu nada de dano. Esse aqui foi jungle GIF, hein, véi. Sem maldade aí. Vamos pra próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL